O Consórcio Eleitoral Mais Integridade, órgão observador do processo eleitoral moçambicano, afirmou na segunda-feira 12 que a aprovação da lei que retira as competências dos tribunais judiciais de distritos para a recontagem de votos em casos de irregularidades eleitorais, revela cada vez mais uma coligação entre Afrolimo e Arrenamo. Arrenamo, que nas eleições autárquicas do ano passado reclamou o facto de ter havido fraude e também o facto de as decisões dos tribunais depois terem sido alteradas pelo Conselho Constitucional também aprova esta medida, mostrando cada vez mais um perigoso casamento entre Afrolimo e Arrenamo. Reagindo esta terça-feira em conferência de imprensa em Maputo, Arrenamo diz que esta informação não constitui verdade porque a revisão da lei não se resumia somente a este ponto, mas em tantas outras normas aplicáveis para o julgamento de qualquer ilícito eleitoral. Há uma informação posta circular que dá conta de que Arrenamo teria se coligado e votado para a retirada da competência dos tribunais mandarem recontar os votos. Essa informação não constitui verdade porque a revisão da lei não se resumia exclusivamente a este ponto, que também foi proposto pela Arrenamo na sede do debate da revisão da mesma lei. Havia mais de 26 pontos propostos para a revisão, dos quais passaram mais de 20 e um deles que não passou, com certeza, foi esse. Arrenamo, baseando-se no princípio na sabedoria do rei Salomão, optou por aprovar a lei tendo em conta que vários pontos por si apresentados estavam cautelados na lei e que o debate da lei eleitoral não se encerava ali. Porque, tal como a Assembleia da República é um órgão de soberania, os tribunais igualmente são órgãos de soberania e agem em função da Constituição da República de Moçambique e de mais leis aplicáveis para o julgamento de qualquer ilícito que coloque em causa a soberania do país. Foi neste espírito que Arrenamo votou pela aprovação da lei, tendo em conta a preservação de um bem maior, que é uma lei atualizada comparando com a lei anterior, que nos criou problemas e que a Frelimo pretendia manter a todo custo. O porta-voz da Arrenamo, Marcial Macome, manifestou a sua preocupação com o desembolso tardio de fundos para a campanha eleitoral. A alocação de fundos para a produção de todo tipo de material que faça parte do processo. Isto fica comprometido com esta demora, mas nós entendemos que esta demora é propositada, porque o partido da cor de sangue vive do errário público e por isso para ele não faz diferença esse valor e eles estão a produzir os seus materiais. Mas nós, como Arrenamo, estamos de pés firmes juntos e vamos fazer com que as coisas aconteçam. Quando faltam menos de 12 dias para o arranque da campanha eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições ainda não fez o desembolso do dinheiro que, por lei, deve ser atribuído aos candidatos a Presidente da República, partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores para a preparação do processo. dois, dois, três, quatro, cinco, cinco. . . . Obrigado.